Vamos falar de coisa boa? Vamos lá você, bora, bora, bora! Samurai! De novo é nóis, aqui! Chega! Obrigada! Tu tem filho, tu tem filho, graças a Deus, não é? Porque ia ser um exemplo desgraçado dentro de uma casa, né? Papai é o senhor que faz aquele papel, sou, meu filho, pra trazer o leite de vocês, não é? Eu vou dizer, por salário o cara faz qualquer coisa, mas tá passando do ridículo já, não é? Você se sente bem assim? Você não tem vergonha não, sério? Não, não. No ônibus ninguém comenta. No ônibus ninguém comenta, é tu que usa aquela saia preta lá? Comenta, o que é que eles dizem? Cara, legal. Legal? Olha só, ué! Vai, agora vocês dois, vai. Michelle Obama, vem! Quando toca esse solinho o maconheiro se empolga, quando toca esse solinho o maconheiro se empolga, ele acende o cigarrinho e começa a piscar o toba, ele acende o cigarrinho e começa a piscar o toba. Bota a mão na frente, que vai começar agora. Bota a mão na parede, que vai começar agora. Flexion no BOGA, Clinical다! Flexion no BOGA, dá um drago e rebola. Flexion no BOGA, deflexion no BOGA! Flexion no BOGA, dá um drago e rebola. Flexion no BOGA, Flexion no BOGA, da um drago e rebola. Segura aí, segura aí, segura aí Eu tenho duas pessoas aqui, convidados especiais O pessoal da WM Fireworks Que cuida dos efeitos Chame seu amigo aí, que ele tá triste Vamos animar ele Vem cá, filho Vem cá, chega aí Chega aí Vem cá, vem cá, ligeirinho Vem cá Vem cá, rapaz Vem cá Então vem a você Vem representando a WM Fireworks Representando a empresa, rapaz Mas vai de novo, vem cá Vem cá, vem cá Junte seus meninos DJ, solta o sucesso do carnaval DJ Quando toca esse solinho O maconheiro se empolga Quando toca esse solinho O maconheiro se empolga Quando toca esse solinho O maconheiro se empolga Ele acende o cigarrinho E começa a piscar o boba Ele acende o cigarrinho E começa a piscar o toba Bota a mão na parede Que vai começar agora Bota a mão na parede Que vai começar agora Flexiona o boba Flexiona o boba Flexiona o boba Dá um trago e rebola Toque essa música agora no Natal, na sua casa Após a ceia Junte a família Flexiona o boga, todo mundo junto Junte todo mundo para fazer a dança do boga E outra, seu boga vale mil reais Sabia? Dance Baixe a música no suamusica.com Suamusica.com Siqueira Júnior, tá lá Boga, Boga Siqueira Não é o Boga do Siqueira Boga, não é o Siqueira Júnior, o cantor Aí, baixa essa música Tem que ser essa original aqui Só que de novo o pessoal entendendo o que eu falo Veja, olha Olha a diferença da original, né O resto aí é falso Baixe essa música Dance Ensai Mande pra gente Você vai mandar o seu boga pra cá Mande seu vídeo para 984005545 Lembrando que todo o Brasil Todo o Brasil pode participar De qualquer lugar do Brasil Mande já o seu vídeo Dançando De cueca De meia De camisola Né De caçola De calça Enfim Mande E se você for criativo Eu vou dar uma dica Faz na praça da tua cidade Faz na porta da igreja Da delegacia Chama o delegado Doutor Venha ver o negócio Ele vai ficar feliz Você vai estar muito bem Né Na frente do palácio do governo Faça num lugar bacana Identifique sua cidade no vídeo E mande seu boga Porque seu boga Vale mil reais Eeeeeee